Agora, Brasília, ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, diz em uma nota que o movimento tem que ser liberado em vias bloqueadas. Repórter Bruno Pinheiro, que vem acompanhando todas essas informações, o governo defende o direito constitucional de ir e vir do cidadão, não é, Bruno? Imediatamente, viu, Tiago, essa nota divulgada, inclusive, repercutiu muito nas redes sociais. O ex-ministro Marcelo Sampaio disse que é fundamental manter e assegurar os serviços essenciais, inclusive essa ida e vinda, na verdade, de todas as pessoas que utilizam essas rodovias. Além de assegurar o direito de ir e vir de nossa população, ele também reafirmou que é fundamental manter o funcionamento de serviços essenciais e rodoviário de várias cargas e de forma de que não haja qualquer tipo de falta de abastecimento. E aí entra também supermercado, o combustível, que já chega a faltar em algumas regiões, já que vários veículos, vários caminhões estavam em viagem e não conseguiram acessar diversas cidades. O ministro Marcelo Sampaio mandou esse recado aos manifestantes, dizendo que era importante o entendimento, a fim de que não dificultasse a chegada de insumos e de medicamentos e também de combustíveis, já que essas interdições nessas rodovias federais estavam acontecendo. E finalizou dizendo que o governo federal, como um todo, está atento à situação nas estradas, nas rodovias e no seu impacto sobre o funcionamento de outras áreas essenciais. A gente relembra, que eu já afirmei aqui anteriormente, que na região do Distrito Federal as rodovias já foram liberadas, não há informação de qualquer interferência, mas na região do estado de Mato Grosso, onde é o estado do agronegócio, vários pontos de restrições, interdições, vários manifestantes que estão já algumas horas, cerca de 50 horas aproximadamente, dia e noite ali, já com diversas refeições, vários quilômetros de congestionamento que está interditado. Eles continuam reafirmando que o discurso de Jair Bolsonaro, que durou um pouco mais de dois minutos ontem aqui no Palácio da Alvorada, não foi uma ordem para que eles se retirassem, que o sonho ainda continua e que eles vão ficar até uma segunda ordem, até receber uma outra informação. Então, no estado de Mato Grosso, as rodovias não foram liberadas ainda, viu Tiago? É isso, Bruno Pinheiro de Brasília, agora gerando os nossos comentaristas. Amanda Klein, essa situação ainda não foi definida. Olha, Tiago, essa situação é absolutamente absurda, porque ela flerta com uma pauta, uma agenda inconstitucional, não prevista na Constituição. Você tem que aceitar o resultado das urnas. A maioria votou em outro candidato, por isso precisa ser, por isso precisa haver uma transição tranquila e honesta. Essa baderna tem um único objetivo, que é instigar a insuflar um terceiro turno, que por sua vez é um eufemismo para golpe. E essa balbúrdia antidemocrática foi alimentada durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro, que atacou e desqualificou a imprensa profissional, atacou o sistema eleitoral, atacou as instituições democráticas e dá nisso. Tem uma franja golpista que agora simplesmente promove essa ruaça, bloqueia o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos brasileiros, bloqueia estradas há três dias, esperando por algum tipo de senha do presidente da República. E apesar dele ter falado ontem, talvez não tenha falado em português claro o suficiente para que essas pessoas entendessem e desmobilizassem essa manifestação absurda. Afinal de contas, o que elas querem, o que elas reivindicam, elas não querem aceitar o resultado das urnas? Isso não está previsto no nosso ordenamento jurídico, simplesmente não é possível. A democracia pressupõe a alternância de poder. Quem perde aceita a derrota, fica triste, passa o luto, vai para a oposição e daí, daqui a quatro anos, se quiser, volta e tenta outra vez. O ex-presidente Lula perdeu três eleições antes de conquistar a primeira em 2002. Depois foi reeleito, foi preso, teve as condenações anuladas, votou legitimamente e legalmente para o jogo democrático e conseguiu se eleger presidente da República contra o sistema. O sistema, apesar do discurso bolsonarista dizer o contrário, é representado pelo próprio presidente Bolsonaro. Ele se aliou ao sistema e usou a máquina pública pesadamente, despejando 50 bilhões de reais na economia nos últimos meses para tentar se eleger, fazendo proliferar uma miríade de auxílios para tentar conquistar a reeleição. E não conseguiu, não há evidências, não há qualquer sinal de fraude nas urnas. Muito pelo contrário, aconteceu, foi reconhecida não só pela comunidade nacional, por todo o mundo político, pelos governadores, inclusive por aliados do presidente Bolsonaro, pela comunidade internacional, pela OEA, que mandou mais de 100 observadores para verificar o processo brasileiro. Tudo isso aconteceu de acordo com as regras do jogo democrático, portanto é hora de pacificar, de unificar o país, de ir para casa, dos perdedores aceitarem a derrota, passarem para a oposição e dali a quatro anos voltarem legitimamente a concorrer conforme prevêem as regras do jogo. Esse tipo de manifestação não tem nenhuma razão de ser. traz uma agenda inconstitucional de pessoas que querem flertar com o golpe, que querem flertar com uma agenda antidemocrática, portanto, precisa parar. O Mota, a gente acompanhou muitos protestos de categorias, geralmente por aumento salarial, melhores condições de trabalho, benefícios. Dessa vez a motivação é política? Isso já tinha acontecido antes no país? Por que essa categoria tem essa ligação com o presidente? Adriana, protestos não são novidade no Brasil, greves não são novidades no Brasil, na verdade, a gente dos últimos 10, 20 anos, vimos inúmeras situações parecidas com essa, muitas até de caráter muito mais grave, muito mais sério. Esses bloqueios de estrada são graves porque eles cortam vias essenciais ao abastecimento, né? O abastecimento no Brasil, movimento de pessoas, depende muito das estradas. A gente não tem uma malha ferroviária desenvolvida. Essa situação não era uma situação prevista. Eu não me lembro de nenhum analista dizendo que isso poderia acontecer, ou algum cientista político. Mas também tem acontecido muitas coisas surpreendentes nos últimos dias, né? Eu vou restringir o meu comentário à questão do bloqueio das estradas, que é uma coisa muito grave. Agora, acontecimentos políticos, eles têm reflexo em toda a economia, em toda a sociedade. Essa é a natureza dos acontecimentos políticos. A política, ela tem impacto em tudo que acontece ao nosso redor. Eu me lembro de já terem acontecido outros movimentos no passado de caminhoneiros, né? E fica sempre essa discussão se tem uma liderança, se não tem. Me parece que neste caso não existe uma liderança clara, né? Algumas pessoas têm essa mentalidade de sempre procurar uma liderança, um líder, um culpado. Muitas pessoas não entendem que as mobilizações da sociedade, e aí eu digo de ambos os lados, do espectro político, ou de todos os lados, elas têm, sim, às vezes, o caráter orgânico. Nós vimos isso várias vezes no passado recente, né? Eu acho que é importante dizer que restrições contra movimentação de pessoas e de cargas são muito prejudiciais. Não deveriam, de forma nenhuma, acontecer. É importante a gente frisar isso. O impacto é muito grande e afeta pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas, de novo, essa é a natureza da política, né? Decisões políticas, às vezes, acabam afetando pessoas que não têm nada a ver com isso. Eu acho que essas restrições deveriam acabar a favor do direito do cidadão se manifestar pacificamente, sem invadir o direito de ninguém. Agora, eu acho que teve uma informação muito importante trazida por um dos nossos repórteres. Eu não me lembro onde é que ele estava e esqueci o nome dele. Peço desculpas a ele. Mas, segundo o que ele disse, parece que, segundo os manifestantes, isso não é uma manifestação a favor de ninguém, né? Segundo o que os manifestantes teriam dito a ele, é um protesto contra alguma coisa, né? Então, acho que isso é um dado relevante nesse momento.